Fala aí batera, beleza? Bruno Valverde aqui e hoje um vídeo diferente, eu vou fazer uma espécie de react, eu quero fazer uma série de vídeos fazendo reacts de outros bateras, tocando as músicas que eu gravei do Angra ou do Kiko, beleza? Então, se você tem vontade de fazer um drum cover das músicas que eu gravei, pode fazer que provavelmente seu vídeo vai aparecer aqui no canal fazendo react, beleza? Só que antes disso, eu preciso testar esse formato, ver se funciona a questão do microfone, o vídeo aqui, sincar a coisa toda. E aí eu pensei, como esse aqui é um piloto desses vídeos, dessa série de vídeos que eu quero fazer aqui, eu vou fazer do meu próprio vídeo, de uma música que eu toquei aqui essa semana, que é um worship, basicamente. Então, eu quero fazer de uma forma didática, tá? Eu não quero fazer simplesmente comentando aleatoriamente. Nesse caso do meu vídeo, eu quero fazer de uma forma didática, explicando a composição e os arranjos de batera. Explicar o que o batera original que gravou isso aqui, eu fiz basicamente a mesma coisa que ele gravou, né? Eu toquei as ideias muito parecidas, eu não quis inventar muito, justamente para já fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, vai ser uma coisa mais didática, mostrando como ele pensou para compor isso aqui, o porquê ele fez cada parte dessa forma. Não necessariamente, quando ele foi fazer esse arranjo de batera, ele pensou exatamente, ah, eu tenho que fazer isso para isso ou para aquilo. Mas no contexto da música, eu vou explicar o porquê das partes de bateras serem desse jeito. E como você pode pensar, por exemplo, a compor e fazer um arranjo de uma batera pop, por exemplo. Esse aqui é um formato muito clássico, que na verdade se aplica para vários tipos de músicas. E aqui eu vou fazer esses comentários explicando cada parte. Beleza? Então, esse aqui é um teste desses reacts que eu quero fazer de outros bateras tocando as músicas que eu gravei. Então, vamos lá. Vamos falar dessa música aqui. É uma música muito simples, tecnicamente falando, mas ela tem uma beleza na composição muito simples. Ou seja, eu sempre aprendi e pensei que não é porque é simples que tem que ser simplista, tá? Então, são termos separados na minha cabeça. Então, assim, mesmo que é simples, não quer dizer que é simplista. Então, aqui eu não vejo como, porque é simples, uma coisa banal. Foi uma batera muito bem composta, muito bem arranjada para essa música que eu gosto pra caramba. É uma música que se chama We Praise You. É uma música que toca bastante aqui nos Estados Unidos. E o que eu fiz? Eu toquei essa semana, esse final de semana, numa igreja diferente, e a gente tocou essa música. Eu falei, bom, gostei dessa música, eu vou gravar para o meu canal do YouTube, fazer um vídeo mostrando essa parte da música e já testo esse formato que eu quero fazer aqui. Então, hoje eu estou sendo uma espécie de sommelier de arranjo e composição de batera alheio. Beleza? Então, eu toquei muito parecido com o que o batera fez, justamente para ter essa visão geral, tentar entrar na mente dele e na música como um todo, como eu pensaria para compor. E eu, provavelmente, se eu estivesse tocando e me chamassem para gravar essa música, provavelmente eu pensaria muito perto disso. Então, eu achei, como tem a ver com o que eu pensaria para compor, eu achei legal compartilhar aqui com vocês também quais foram as ideias do cara aqui. Beleza? Lembrando, todo mundo fala de, ah, worship, isso, worship, aquilo. Bom, eu não quero entrar nesse detalhe se você gosta ou não de worship. Eu vou analisar a parte da musicalidade, a parte da música, como foi composta os arranjos. Beleza? Então, se você gosta de worship, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você não gosta, você também pode deixar seu comentário. Mas antes disso, deixa o like no vídeo, certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho e aí sim deixe seu comentário. Beleza? E aí sim a gente entra agora no vídeo. Vamos lá. Bom, então nessa música a gente tem uma introdução muito simples. É claro que existem várias camadas de introdução que a gente pode contar. Ah, isso aqui é introdução, isso aqui também é introdução, só que com um nível a mais e aí você entra de verdade na música, vamos dizer assim. Então, nessa intro aqui, às vezes é uma estratégia usada justamente na igreja, porque quando você tem ali o cara, o líder que está cantando, etc., a gente chama de líder de louvor, ministro de louvor, etc., na igreja, ele fala alguma coisa antes de propriamente começar a cantar um verso ou o bicho pegar mesmo, como a gente pode dizer assim, entra a melodia de guitarra um pouquinho mais clara, que é tipo o tema da guitarra. Mas nesse caso, a gente tem essas coisas que você coloca uma coisa mais leve para o cara ir falando até chegar na parte explosiva da introdução. Então a gente percebe aqui que tem três camadas de introdução. Tem o tecladinho ali que começa, né, com uma ideia que vai se repetindo de um compasso, e aí entra a batera. Só que quando entra a batera, você não tem tanto peso ainda, você só tem a batera entrando já com o groove, que você vai perceber também que o bumbum não é sempre em todos os chãos, né, vamos dizer assim, em toda a cabeça de tempo, só está no 1 e no 3, justamente para dar a pergunta e resposta do bumbum e da caixa, e depois você entra explosivo. Então vamos lá. Batera. Você vê só uma melodia de guitarra, meio cincada, com o lanço da caixa. Olha lá. Aí vai entrar explosivo agora, vamos lá. Vai, beleza, então. O cara já começa a demonstrar aqui, ele já começa a apresentar o quê? Que tem essa melodia de introdução, ou seja, três camadas de introdução. Só o tecladinho para avisar ali que vai acontecer alguma coisa. Aí você tem a batera, que é uma camada mediana, porque você não tem todo o peso de todo mundo tocando. Aí depois você tem a terceira camada, que já apresenta uma melodia que vai acontecer várias vezes na música, entendeu? Sempre o pós-refrão vai ter essa melodia para ser apresentada. Então ele já mostra na introdução uma coisa que vai se repetir ali, então já fica na sua cabeça. Opa, isso aqui eu acho que vai acontecer, entendeu? Já é meio assim. Quando você ouve no pós-refrão, primeiro pós-refrão, você fala, opa, isso aqui aconteceu lá no início. Então é uma introdução já apresentando uma melodia que vai rolar em outros momentos. E aqui é uma batera um pouquinho mais solta, né? Você vê que tem bombos mais sincopados, junto com a caixa. E é curto. Aí entra no verso. Olha lá, o verso, você tem o bombo, a base dele no 1 e no 3, mas você tem algumas síncopas no meio. Aí beleza, volta mais um ciclo de verso. Nada tão extravagante, né? Beleza, ó. Aí voltou, ele canta de novo esse verso. Aí o que você faz aqui nesse momento? Para você não deixar uma coisa tão estática, você coloca um bombo mais sincopado, faz essa caixa aqui, por exemplo, duas notas para sempre fechar. Então o que acontece? Sempre quando você vai fechar o ciclo, você tocou ali quatro compassos, aí você vai ter mais uma volta de verso, aí você, ao invés de fazer, de repente, uma virada tão grande, só você faz uma chamada simples de duas notas na caixa, ao invés de uma só do tempo 4, e volta no verso. Então, coisas muito simples acontecendo. Então, a minha ideia justamente desse vídeo é mostrar. Não tem nada tão complexo acontecendo, mas foi bem arranjado aí pelo Batera, né? No caso, eu nem sei o nome do Batera que gravou essa música. Toquei muito perto do que ele fez. Aí o refrão. Bom, vou botar um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Aí ele segue, ó. Aí vem preparar para o refrão. Tá virado, ó. Entregou para o refrão. Aí você vê que já entra o refrão com o bumbo em todas as cabeças de tempo. Para dar o drive, o pulso, né? Agora é o refrão. A coisa tem que ser mais livre no sentido de... Da melodia está rolando legal, mas a batera tem que dar o pulso, o drive do que está acontecendo. Aí beleza. Você percebe que para entrar nesse refrão aqui, não teve uma espécie de pré-refrão, né? Não teve. O que aconteceu, às vezes, é uma estratégia usada, que é o seguinte. Ao invés de colocar um pré-refrão, às vezes o cara não achou um pré-refrão legal, ou às vezes a ideia era essa, fazer uma coisa mais direta ao ponto. Aí você vê que tem uma pausa no quarto tempo para entrar. Três, quatro... Aí entra. Essa pausa no quarto tempo é uma pausa muito estratégica, porque ele dá uma tensão e um susto. Então a composição tem que ter esses elementos de dinâmica também, né? São dinâmicas na música. Então, dinâmica de volume, dinâmica de pausas. Então o que o cara faz? Como ele não teve um pré-refrão, ou porque ele não quis, ou porque ele não achou, ou ele queria exatamente isso, você fala, bom, o que eu posso fazer para dar um elemento de surpresa para entrar para o refrão, né? Porque como eu vou entregar para um refrão tão direto sem ter uma surpresa? Parece que eu não mudei de parte e também não quero uma virada tão forte. Você vê que a virada está bem certinha junto com o tempo, nada de exagero. E aí você para no quarto tempo. Todo mundo dá aquela famosa pausa e entrega para o refrão. Então esse é um jeito de fazer, né? Você pode ter um pré-refrão que prepara bem para um refrão. Você pode ter uma virada mais longa, mais surpresa, mas também esse elemento de dar uma pausa para entrar para o refrão é uma coisa também muito usada em música pop, worship, essas coisas. Mas segue no refrão, né? Ó, qual a diferença da levada do refrão para essa parte do O, O, que seria da introdução? É que essa parte é bem mais solta. O refrão é sempre mais bombo na cabeça do tempo em todas. E foi um refrão mais curto também, né? Refrão de uma vez só, vamos dizer assim, né? E aí o que você vai perceber aqui, ó? Deixa eu ver. Beleza. O primeiro verso foram feitas duas vezes. Aí você foi para um refrão de uma vez só. Aí você foi para aquela melodia que foi igual da introdução, certo? E aí quando você vai para o verso, esse verso é mais curto. Então se usa muito isso também na música. Você às vezes tem um verso duplicado, vamos dizer assim, que você repete a melodia na primeira vez. E num segundo verso você tem ele mais encurtado. Porque às vezes o cara quer de novo aquela sensação do refrão, você fica enrolando demais num verso, a coisa não acontece. É claro que eu estou me baseando em uma música pop, em uma música worship, em um pop rock, em uma música que toca na rádio, mainstream, etc. Então você está numa igreja aqui, vai direto ao ponto, entendeu? Não vai ficar enfeitando demais, não é música progressiva, é para você ficar fazendo 15 minutos de verso, de introdução, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então você vai direto ao ponto aqui. Nesse segundo verso, você tem ele mais curto, beleza? Então isso fica claro. Primeiro verso, duas vezes. O refrão. Primeiro refrão, uma vez só. Já vai para a melodia, para o cara lembrar que aconteceu alguma coisa. E aí você entra no segundo verso que é mais curto. O batera aqui tem uma dinâmica legal. Porque, lógico que eu não estou falando de mim, eu estou falando do cara que compôs e arranjou essa batera, né? Claro. O que ele fez aqui? Bom, o verso, como eu disse, sempre cabeça de tempo, bum, para dar esse drive, essa pulsação, manter o pulso. Na hora que ele vai para essa parte que seria da introdução, repetindo a introdução, a batera fica mais solta. Justamente para, bom, dar mais liberdade. É um ou ou, é a galera empolgada agora, está tudo certo. Também é uma boa preparação para um verso que vai ser um pouco mais direto ao ponto também. Mais seco. Por quê? Geralmente no worship você tem esse ride aqui sempre fazendo aquela linha. Você nem ouve tanto aquela jogada do ride. Você nem ouve tanto o ping do ride. É mais uma massa. É uma camada de som que acontece ali. Tanto os outros instrumentos também. Geralmente você tem ele estucando tudo na cabeça do tempo justamente para dar uma massa sonora muito mais do que aparecer em si e destacar algum instrumento. Por isso você vai ter a melodia que pelo menos ela se desloca um pouco daquela massa toda. Geralmente está mais aguda, óbvio. Muitas coisas que eu estou falando aqui é o óbvio, mas para vocês entenderem a questão de composição das partes das músicas também. Beleza? Então vamos lá. De novo a virada. Mesmo estilo de virada. Pausa no quarto tempo. Entra no refrão. Beleza. Às vezes toca um prato de ataque no meio também para dar essa puxada de novo. Bombo cabeça do tempo. Sem segredos em sua caixa. Toma cuidado para não ficar dando flan. Ó. Você vê que... Agora é legal. O que aconteceu aqui? Ele vai apresentar aquela melodia da introdução que sempre acontece no pós-refrão. Só que agora ao invés de continuar aberto no prato de condução ele vai para o hi-hat. Então ele toca no hi-hat a mesma ideia do verso. É uma estratégia de surpresa que foi usada aqui para você diferenciar um pouco as camadas. Vai ter uma coisa diferente depois dessa parte. Então geralmente quando você vê a mesma melodia só que com um jeito diferente de fazer e tendo a mesma melodia pode saber que depois disso vai acontecer uma parte C. Geralmente é assim. Então lógico que não é uma regra, regra. Mas geralmente vai acontecer uma parte C uma bridge alguma coisa do tipo. É um momento geralmente mais épico da música. Então você tem a estratégia de usar um pouco mais épico mas você também tem a questão de simplesmente mudar. Apresentar uma parte totalmente diferente da música. Às vezes mais swingado. enfim. Aí como o cara vai pensar para fazer outro papo. Beleza? Então ele volta para essa parte da melodia principal ali da introdução com a batera do verso. Certo? Vamos lá. Olha lá. Aí chegou a parte C. Outra parte da música. É diferente de tudo o que aconteceu. Bombo na cabeça do tempo clássico. Um hi-hat. Olha lá. Ele repete essa parte. Então você vê ele saiu entrou na parte C batera marcando ali o hi-hat dando o drive legal bombo sempre na cabeça do tempo faz uma viradinha bem simples bem curta e entra e repete essa parte só que sem o hi-hat para diferenciar de novo. Então você vê que vai criando uma linha de dinâmica que o cara saiu do refrão está no alto. Aquela massa ali do ride beleza. Aí ele vem ele desce um pouco a batera seca um pouco os instrumentos secam um pouco também para apresentar a mesma melodia falando olha a preparação que está acontecendo para a parte C. Aí ele entra na parte C com a batera não tão livre ele quer fazer essa curva bem descendente na dinâmica então não quer parar de uma vez. Aí ele vai faz a primeira parte da parte C aí segunda parte da parte C é só o bumbo ele já tira outro elemento da batera porque pode saber que se ele tirou bastante quando voltar vai voltar com muita pressão geralmente é assim e bem isso que acontece. vai repetir aí ele vai voltando ou seja isso aqui é a batera voltando bem parecido com a guitarra com a melodia de guitarra acontecendo o riff de guitarra olha lá cresceu agora cresceu então beleza parte C a gente tem a parte que tira mais o pé aí você tem a segunda parte que tira o hi-hat só fica o bumbo ali rolando aí você volta com outro elemento é isso tudo na parte C acontecendo aí você volta com o groove de batera diferente opa realmente é uma parte C é uma coisa nova é uma coisa diferente aí você faz isso uma vez e aí depois você aumenta a dinâmica aquele crescendo que a gente fala o build vamos crescer essa parte para entregar entregar onde? sempre no refrão geralmente as coisas são construídas para entregar para o refrão a gente usa mais ou menos essa linguagem então o cara faz um build aqui ele vai subindo para entregar a dinâmica para o refrão então você percebe que ele faz a mesma ideia são quatro vezes que acontece a parte C a primeira hi-hat bumbo a segunda só o bumbo faz uma viradinha aqui de leve só para opa aconteceu outra coisa diferente aí você tem a terceira parte da parte C que é um groove de batera legal para caramba junto com a guitarra para colar um pouco mais a ideia você tem a quarta parte que é esse crescendo só que a repetição da terceira só que agora crescendo então ou seja você vê com a mesma parte o batera consegue dar a dinâmica basicamente que ele quiser para a música só repetindo essa parte agora com o crescendo você já muda tudo o que está acontecendo então nós bateristas temos esse poder de levar a música para vários ambientes dependendo da dinâmica e da força que a gente toca também na batera beleza? então olha lá subiu dinâmica ó tá 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 geralmente é isso ó parado no quarto tempo volta para o refrão para entregar tudo isso para entregar para o refrão então eu vou voltando aqui um pouquinho da crescida uma coisa que eu quero apontar na crescida aqui então geralmente o que você faz quando você vai fazer um build desse aqui por exemplo para o refrão uma crescida aquele crescendo que você vai fazer na batera geralmente você toca a primeira nota mais forte e vai diminuir a dinâmica para ir subindo então toda vez que você toca mais forte então um dois três quatro tá 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 sempre assim se você for fazer essa crescida você tem a sensação que você está numa crescida muito grande porque imagina se você começa com a dinâmica mínima e faz isso sem dar um ataque mostrando que você está subindo e abaixando etc brincando com essa dinâmica até onde vai vai ter que quebrar a baqueta para mostrar que estava muito forte entendeu que pode acontecer também já aconteceu gravando mas toda vez que você faz esse prato de ataque a cada compasso da subida então tá 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 e vai crescendo todo o compasso que você faz isso você dá uma sensação que está crescendo sem parar nem todos os instrumentos precisam fazer isso mas se a batera fizer você já dá essa sensação é claro que se todo mundo fizer isso colado de uma forma bacana fica muito melhor e aí a mesma coisa para no quarto tempo e entrega para o refrão olha lá essa é a terceira parte da parte C quarta parte crescendo quarta tempo pode ser maior virada parou refrão de novo beleza o que vai acontecer com esse refrão aqui ele vai fazer duas vezes inteiras sem muito segredo né bomba ali cabeça do tempo voltou refrão sem tranquilasso tem uma caixa quer ver essa caixa aqui isso essa caixa é uma caixa muito usada no chip ela dá uma uma sincopada de dinâmica boa também dá um drive bom essa aqui essa isso aqui dá um drive legal ou seja a música se apresentou com essa melodia e termina com essa melodia então música pop sempre vai ter isso aí eu dei uma brincadinha um pouco mais aqui no final nada e ah isso aqui também que eu fiz para isso aqui que eu fiz também para mostrar para vocês ó muito usado no chip ó esse tá no surdo você acrescenta ali um grave para aquela massa toda e dá um um drive rítmico também então é muito usado acabou beleza tá lógico eu poderia fazer uma firula aqui no prato fazer mais né etc mas eu quis parar mesmo direto então basicamente isso galera essa é a minha análise aqui um pouco de composição de arranjo do batera a visão mais ou menos dele a visão do produtor que fez isso aqui você tem essas partes eu apontei as partes da música e como o batera reagiu a essas partes que foram apresentadas para ele beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo fazer mais vídeos desse primeiro quero tomar meio café aqui eu tenho café e tenho água aqui qual que eu escolhi tomar café mas vocês tem que tomar água tá tomar muita água e todo mundo então esse aqui é o vídeo analisando um pouco a composição então eu fui o sommelier do arranjo de composição de batera para essa música beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui nos próximos vídeos aí a gente vai fazer o react de outros bateras tocando as músicas que eu gravei seja do Kiko ou do Angra beleza então deixe seu comentário no vídeo se você curtiu dá uma curtida aqui nesse vídeo também para dar aquela força para o canal porque ajuda na relevância se inscreva e ativa o sininho beleza manda para os seus amigos batera na igreja se você quer fazer uma análise de composição é mais ou menos isso aí que você precisa para fazer uma música mais coerente mais quadrada direto ao ponto que resolve o que precisa seja na sua igreja ou no pop isso aqui é usado muito no pop também beleza música mainstream secular como o pessoal diz etc beleza então é isso a música tem três camadas de introdução sendo que a terceira camada de introdução é aquela melodia que vai repetir várias vezes aí você entra no verso aí você tem o do verso você repete um verso A e B aí você para para ir para o refrão faz aquela parada no quarto tempo clássica vai para o refrão faz o refrão uma vez apresenta de novo aquela melodia do início o cara lembra opa aquela melodia essa aqui bacana para caramba para todo mundo cantar junto relax e tal beleza aí você vai para o verso faz um verso mais curto estrutura bem clássica faz um verso mais curto mesma coisa faz uma virada simples fecha no quarto tempo entrega para o refrão refrão uma vez também aí você vai a preparação para a parte C ou seja o cara fez aquele groove de batera do verso só com aquela melodia da introdução beleza aí ele faz essa brincadeira entra na parte C propriamente dito hi-hat e bumbo segunda parte só o bumbo para abaixar um pouco a dinâmica aí ele volta na dinâmica com surpresa com um groove diferente que não tinha na música em nenhum momento na quarta vez é o crescendo lá para você chegar no refrão beleza lembrando que sempre que você dá esse ataque e subindo aos poucos você dá mais dinâmica no último tempo ou você vai fazer uma virada ou você vai crescer até explodir tudo mas sempre com aquela parada quando você não tem o pré-refrão você entrega para um refrão de uma forma bem legal com aquele drive de bumbo marcando sempre a cabeça do tempo junto com a caixa aí você faz o refrão duas vezes aí você tem aquela saída da mesma introdução só que na outro vamos dizer assim repetindo a mesma melodia o cara faz duas vezes bem mais solto a batera pode brincar um pouquinho mais é o momento do batera o worshipero fazer alguma coisinha mas nada demais também senão o pessoal olha tudo torto e fala putz esse cara aí meio fazendo um monte de nota é sempre aquele papo então a gente tem que trabalhar com o som certo? ser musical então se isso é o que o som pede a gente tem que fazer o que o som pede é claro que você pode colocar uma coisinha aqui e outra ali faz parte mas também sem exageros para algumas coisas eu tenho aquela filosofia sim, para algumas coisas o menos é mais mas não significa que o menos nesse caso ele é simplista ele é só simples comum, beleza? agora eu também gosto de quando o mais é mais tem uma hora que o mais é mais sim então não é só o menos é mais o mais é mais o menos é mais também então você pode juntar essas duas coisas esses dois elementos na música e vai ser feliz vai comprar sua música e comprar sua batera beleza? um grande abraço a todos vocês nos vemos nos próximos vídeos e aí e aí e aí e aí